E aí, galerinha das redes sociais, eu sou o Cassiano Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E uma pergunta para vocês, vocês sabem como streamar com dois computadores sem utilizar placa de captura? É algo que eu já vi em alguns tutoriais no YouTube e não encontrei algo tão bem explicado o quanto eu vou passar para vocês aqui hoje, tá? Eu vou ensinar do zero como é que você instala os programas que você precisa, em caso é apenas um UMDI, só que para o OBS Studio, não para o Streamlabs. E, claro, vamos mostrar funcionando a parada, né? Porque não era só mostrar como instalar e não mostrar funcionando. Eu vou já pegar essa câmera aqui e posicionar aqui na parte de trás para mostrar para vocês que eu vou estar utilizando dois computadores, em caso um computador e um notebook, né? Esse PC Gamer aqui para jogar e esse notebook aqui para streamar, tá? Então, bora lá, galerinha. No início do vídeo você vai deixando o seu like, se possível compartilhe. E se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza, inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer e, claro, trazer sempre vídeos com mais qualidade. Simbora para a parada. A princípio, vamos baixar este programinha aqui, OBS NDI, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês estarem baixando aí. Vamos instalar ele. A princípio, o nosso OBS aqui nas ferramentas ele não tem. O NDI ainda aqui nas ferramentas. E é o que nós vamos instalar agora. Então, eu vou fechar o OBS para que quando ele volte após a instalação do NDI, aí sim a gente consiga abrir a ferramenta e configurar ele dentro do OBS, beleza? Vamos instalar aqui a Sonext, basicamente, mas vamos fazer a full instalação, a instalação completa, com o NDI plugin que é obrigatório para o OBS Studio e o Runtime. Então, vamos lá porque ele vai precisar desse plugin também, Runtime, para estar rodando o que a gente precisa. Aqui já é o Runtime, ele já pediu bonitinho. Então, vamos instalar. Pronto, instalou. Pode abrir o seu OBS na paz de Cristo. OBS. Isso no computador principal que você vai jogar, tá? Porque nele aqui, eu estou usando ele com a barra aqui um pouquinho baixa, galera, porque a câmera está atrapalhando um pouco. Mas, bora lá. Vamos em ferramentas. O NDI já aparece aqui, Output Settings. E vamos nesse Main Outup PC. O meu já está PC Gaming porque eu já vi configurado uma vez. Então, ele vem geralmente desmarcado, tá? Então, você marca o Main Outup e bota PC Gaming porque quando for lá para o notebook, se a gente não colocar esse Main aqui, ele vai querer se conectar apenas a nossa placa de vídeo. E é onde mora o problema. Porque a placa de vídeo, ela vai direcionar toda a informação da nossa tela. E nós não queremos toda a informação da tela. Queremos apenas o que o OBS está streamando para a gente, tá? Então, clique em OK. Eu configurei. Nem é, parei aqui. Pronto, deixei marcado. Main Outup. OK. E agora vamos para o notebook. Olha como é simples e prático. Vamos instalar o mesmo aplicativo aqui no nosso notebook. Vou deixar aqui em documentos já separado. Vou fazer em download. Só vamos ver aqui. Pronto. Se você viu que eu deixei mais de um aplicativo porque eu instalei o Streamlabs, instalei o NDI for Tools, mas não importa. Só o que importa é o NDI para o OBS, tá? Só isso aqui. Clico em sim para instalar. E a mesma coisa. Next, next. Ele vai pedir para instalar também o Runtime, instala também, full instalação. E instalar. Só que no nosso OBS, aqui, uma coisa que eu não desfiz e vou ter que desfazer para mostrar para vocês. Deixa eu abrir o OBS. Então, cancela aqui. Bora só avançar também aqui. Instala tudo, tudo. Instalou? Bonitinho. Finaliza, finaliza. Agora vamos abrir o nosso OBS, aqui no notebook. O OBS já está em execução. Ah, tá. Rapaz, deixei ele aberto aqui, ó. Aqui vocês podem ver que o NDI já está aqui porque eu já havia colocado, mas... Só para ficar a nível de tutorial. Vamos fechar. Aquele NDI também não ia mais funcionar porque eu já havia desinstalado o OBS, né? Do OBS. Vamos aqui abrir o OBS de novo. A princípio, quando você não tem o NDI, ele não vai aparecer essa opçãozinha aqui, ó. De NDI Source, tá? Vamos aqui em fontes. Clicar em mais. E ele não vai aparecer isso aqui, ó. Ele só aparece o NDI Source depois que você instala o NDI, tá? Vamos abrir ele. Vamos deixar com o NDI Source mesmo. Clicar em OK. Aqui já é para ele dar várias opções para a gente, tá? É para dar a placa de vídeo. É para dar a tela dele e para dar também o PC Gamer que foi o que a gente criou aqui, ó. Desktop, que é o meu. PC Gamer. Quando eu clico nele e dou um OK, olha a magia acontecendo. Puf! Vai aparecer minha tela aí, ó. Só a que eu estou streamando. Não é só essa daqui, ó. Vamos mudar aqui de cena, ó. Vamos para só Webcam. Deixa eu abrir aqui a Webcam para vocês, ó. E ele vai estar reproduzindo lá também. Se eu for aqui para Webcam mais jogo, Eu vou tirar essa capa do fim de live, ó. E vai ficar lá bonitinho também para streamar. Só a tela que eu quero que stream. E cena completa aqui, ó. Onde tem Webcam, chat, jogo e tudo mais. Tudo completão, tá vendo, ó. E um detalhe, galerinha. Os dois precisam estar conectados à mesma rede, Mas não obrigatoriamente estarem conectados via cabo, tá? O minuto book está pelo Wi-Fi na rede 5.8G. E o meu PC está aqui pela... Que em caso é pelo cabo de rede, tá? Mas a gente, galera, é algo muito simples. Muito prático de ser feito. E fizemos aí, em menos de 10 minutos, toda a configuração. É claro que essa configuração do OBS, de passagem de telas, de configuração de cenas, aí é com vocês, tá? O OBS de vocês. O intuito do vídeo é mostrar para vocês como vocês podem estar jogando e streamando com duas máquinas, Sem precisar da placa de captura e, ó, missão completa, beleza? Então é basicamente isso, galera. É um vídeo muito simples, muito prático de se configurar. E estar jogando na sua máquina principal e streamando na sua máquina secundária. É claro que às vezes tem que ter uma configuraçãozinha legal. Ela não está lagando e me dando nenhum problema na sua transmissão. E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não gostaram, deixem um like no final do vídeo. Se possível, compartilhe. Se você faz parte dessa galerinha marcada no compartilhamento, por gentileza. Inscreva-se no canal para estar ajudando a crescer e, claro, trazer sempre vídeos com mais qualidade, beleza? Então é isso aí, galerinha. Valeu. É nóis. Fui. Mas isso foi rápido. O mais rápido que eu pensei, na verdade. É isso. Vamos dar só mais um outro palmo só para sinta ao final. É isso. Parar aqui. Vamos parar aqui. E vamos parar aqui.